Fala, meu povo! Galerístico do meu coração, queridos! É... Que dia é hoje? Hoje é dia 20, né? Hoje é dia 20... Cadê? 20 de agosto de 2019. Vem um pouquinho mais pra cá agora. Aí, querido! Fica aí, meu amor da minha vida! O Gamer Zarioio chega pra atacar novamente! É... Ontem nós jogamos... Bom, tá tudo 100%, tem que ser a que tivesse 50%, ou 0%, né? Deixa eu ver aqui, ó... Ó, essa 100%, que essa tinha duas, o resto só tem uma. Aí acho que a hora que eu ganhar outra, ela vem. Então, como tá na sequência... Vamos na Avenida Cameron! Tá vendo? Tem uma aqui, ó, corrida de rua! Ah, ele podia me dar... Ó, 14! Eu nem vou mexer, eu não joguei, não ganhei dinheiro, não fiz nada, hein? Ó, 14 em primeiro, 11.500 em segundo e 9.500 em terceiro. Vamos para o vídeo número 6 e mandar alô... Não, 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 não! Por quê? Nossa, eu tenho que correr com essa bruxa aqui? Vamos lá, né? E não vou colocar nada, hein? Talvez, se eu ganhar alguma coisa, na outra eu coloco. Vamos lá! É... Quero mandar um abraço pro Vem... Como é que é? Vem dar risadas! 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 Eu acho que uma brusa ou vestida, alguma coisa dela deixava ela gorda. Não, o marido viu ele nem... Falei, não é a brusa nem o vestido que esta deixando gorda. Se ele deixa de ser gorda é só a barriga. Aí, cadê o buraco? Errou! Aí, passa... Nossa, que coisa... Ó, o Valdo JL, ó, na estrada, ó... Sai daí, meu querido! Ainda bem que eu tô na frente ainda. Tô, né? Nossa, gente. Eu não tô gostando desse carro de polícia do meu lado aí. Eu com esse carro, com essa perua. Sai, tromba na polícia aí que eu tô sossegado, filhote. Não dá, né? Se a minha mãe ia perguntar pra mim, amor. Olha, outro Valdo, não. Esse daqui é outro caminhão. Ah. Ai, pra lá, seu Zé Buela. Putz, o carro tá coladinho em mim aqui, hein, meu querido? Não, 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 não. Vai, passa por fora. Por fora. Agora, agora, por dentro. E, mãe, da onde saiu esse monte de caminhão aí? Virou manifestação de caminhoneiro agora no meu vídeo, caçamba? Ah, ninguém me ama, hein? Você viu o que? Nossa, eu ia bater na polícia ali pra ver se eu ganhava um litro de coisado. Não deu certo. E por que que essas polícia tá só em mim? Gente, tem gente lá atrás, lá, vai nos caras. De frente, ó. Agora tá no, filho. Eu vou perder por causa desses policiais. Eu sou policial, eu sou do bem. Eu tô coisado aqui. O senhor vai me atrapalhar e eu devo ganhar lá, ó. Os carinha... Não, ainda tô na frente. Agora sim. Mas tem um negócio aqui que eu trombei numa paredão. Agora eu vou, hein. Ô, Valdo Jota ali, ó. Meu, Valdo Jota. Já tô em segundo, ó. Terceiro? Nossa, eu não tinha visto que eu tava em terceiro. Gente do céu. Bom, se eu chegar em terceiro, na próxima coisa, eu vou ter que apelar. Eu vou ter que porra alguma coisa. Ih, fui pro lugar errado. Ah, não, 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 não. Não, acho que vai virar Brasil, hein? Olha lá, ó. É agora, filho. É agora. Nitro bonito. Sai da frente, policial. Senhor, oficial. Ah, não, 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 não. Ó, é roubo isso daí, hein? Olha que ladrão. Eu tô aí. Agora que era pra você correr, você não corre, ô, vagabundo? Mano, que roubo, velho. Ainda vou pra trás ainda. Terceiro. Se eu chegar em terceiro pra pôr dinheiro, ó. Aí, cadê o resto chegando? Ai, vocês viram que... Ó, e os caras vêm que vem rasgando lá atrás, ó. Vai, 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 filhote. Eu vou perder. Eu vou chegar em terceiro. Só de... Ai, eu vou bater de frente. Não bateu. Vocês viram que roubo, que ladroagem, como diria meu irmão? Ah, ô, louco, mano. Eu rampei, passei e caí em cima do carro da polícia. Será que se eu voltar aqui ele vai me dar... Peraí. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar. Ver se ele... Não, ele não vai me dar. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Pra ele me dar o negócio. Não, 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 filho. Não, 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 não. Não dá pra correr careca nesse jogo aqui, não. Eu vou ter que coisar aqui. Cadê? Vou ter que ir pro menu principal. Vou ter que entrar de novo. Esse dinheirinho que eu ganhei, eu vou ter que pôr alguma coisa, ok? Não vai dar certo. Ah, vou ter que apelar grande. É... Onde é? Avenida Kruger. Não, não é não. Ué? É na Avenida Cameron. É que eu não ganhei, então ele vai contar ainda que tá... Nossa, gente. Eu caí em cima do carro da polícia. E por quê? Opa, tirar a câmera aqui só pra mim, pô. O que eu vou pôr? O que eu vou pôr? É só coisa boa. Vamos ver se esse negócio vai funcionar, hein? Aí eu sei mesmo. Forte pra lá. Eu sei, gore. Vamos lá. Nossa, gastou em seis mil. Quem mais? Rafael Viana, abusólogo de Bauru. Rafael Viana, abusólogo. Ele faz vídeo de ônibus. Ele fala de ônibus. Ele tem um ônibus tatuado assim no peito, assim, ó. É, ele é fã de um... De um ônibus lá. Eu não sei que ônibus que é, não. Mas ele é fã do ônibus. O que tá escrito aqui? Continua depois. Vamos, joguinho. O vídeo não pode ficar muito grande. Senão ninguém assiste. Eu quero só ver agora, hein. Ah, dá licença. Corrinho. Ó, quando você tá correndo com os caras pra você tentar ganhar dos caras, a polícia vai que é uma beleza correndo pra caramba. Aí a hora que eu caí em cima dele, ele parou pra me perder. É, também tá vendo? Agora eu já vou passar desse carrinho aqui antes da primeira curva. É, dá licença. Só que também eu falar pra você, hein. Agora que eu tô poderoso. Agora... Olha lá, tá vendo? Ah, eu vou dar trabalho, hein. Eu vou bagaçar todos os carros de polícia que eu pego aqui na minha frente. Ó, é de frente não. Tira a fininha. Já era, filhote. E a Mike não mandou alô aqui. Boa, filha. Ai, deixa eu ver onde é que tem um buraco sempre que passa aqui. Achei. E aí, carrinho, vai ficar pulando. Ó o Valdo, ó o Valdo. Valdo, você me atrapalhou da outra vez, hein. Caramba. Não, filho, você não vai ver nem brecha minha agora, pô. Ah, dá licença. Dei um boi pra vocês ficarem... Não! Esse carrinho fica na minha frente. Sai da frente, pô. Eu tô vindo. Olha lá, eu tô sem coisa. Eu tô... Eu tô largado. Olha lá. Bom, pelo menos o carrinho de trás de mim tá longe. Dessa vez se eu não ganhar também, aí eu... Bom. Vamos ver, querido. Eu tô percebendo um negócio, hein. Tem mais gente aqui andando na rua sem não ter... Ó, ele vai querer jogar em cima do caminhão. Não jogou, porque é possível ir lá. Nossa, a maior hora que eu achar um carrinho desse de polícia na minha frente, eu vou bater gostoso, com gosto, hein. Naquela hora lá também eu marquei. Tem dois lados certos, pô. Olha. Tem dois lados certos e eu fui pro lado direito. Tem que ir pro lado esquerdo. Não, eu fui pro lado esquerdo, tem que ir pro lado direito. Nossa, o carrinho, carrinho. Olha. Não, mas tem um porém também. Sabe por que eu tô trombando assim? Esse carrinho aqui, o queixo dele é muito duro. Ele não tem... Como é que fala? Ele não disterça. Não, ele não disterça legal. Pô, ninguém vai ver esse vídeo, mano. O vídeo toca imenso desse jeito. Fica desse lado, aí você vem pra cá da última hora. Não! Agora vai dar dançada. A sorte minha é que os carinha tá longe. Se eu olhar no mapinha ali, você não tá vendo nenhum carrinho. Ah, a polícia se lascou. Voltou pra pegar e eu se perdeu. Lá, 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 lá. O guarda passou. Vocês não vão me alcançar até na chegada. Eu vou chegar em primeiro. Eu vou chegar em primeiro. Olha, os carrinhos da polícia correm. Nossa, gente. Muitas beiçadas. Mas nunca mais eu pego esses carrinhos aqui, viu. Esse carrinho aqui, quem joga esse jogo aqui, só usa esse carrinho nessa pista porque é obrigado. Se não... Vamos lá. Ganhei, ganhei. Cadê os alô? Eu tinha deixado os alô aqui. Quem é, mãe? Olha, o afiliado dele. Eu falei, o TVRR... TVRRS Games. É o meu querido Robério. Lá de São Vicente. Ganhamos. Chegamos com um áudio. Lá, lá, lá. Manda um alô pro... Ô, Predador, você não comentou nesse vídeo? Sim, o Predador Sniper não comentou, rapaz. Você queria comentar nesse? Ia bater o recorde comentando em todos. Olha lá, novo recorde pessoal. Cráio, filho. Mas é, cráio. Ah, eu cheguei em primeiro. Deixa eu jogar a câmera pra cá porque depois eu vou ter que voltar. Vamos ver se nós ganhamos algo. A Avenida Kruger tá 100% agora, ó. Não, né? Não é a Avenida Kruger. Não, Gore. É aqui, ó. Não? É a câmera. Ué? Ah, eu não tinha corrido o primeiro e corri o segundo. Vou fazer amanhã. Eu faço esse, tá? Aqui, ó. Na Avenida Cameron. É porque tava aqui, ó. Eu pensei que ele já tava ouro e fui no segundo. Mas beleza. Esse é o vídeo de hoje. Obrigado. Deixem aí os... O que que eu tenho de dinheiro? Não dá pra comprar um carrinho, não? 18 mil. Ah, queria comprar um carrinho de 18 mil. O carrinho mais barato tem aqui é 55. Mas tá beleza. Eu vou correr outros joguinhos. Vou ganhar mais dinheiro. Pra chegar amanhã. Eu vou ver se eu consigo comprar pelo menos dois carrinhos, né? Ó, de 55,70. Vou precisar de 125 mil. Mas é isso. Obrigado por vocês que verem o nosso vídeo. Obrigado aí, ó. Vem da Risada. Show do Cabeludo. Rafael Viano Busólogo de Bauru. A filha Dex e o TV RRS Games. O meu querido Robério lá de São Vicente. Se você não... Ah, eu tenho que mandar alô pro youtuber. Ele não tá o nome dele ali, mas ele foi com o canal da mãe dele. Ele veio no meu canal, me ajudar. E tamo junto, meu querido. Eu vou balançar assim e vai acabar, tá? Tchau.